E com o aumento de número de casos de covid-19, especialistas alertam sobre a importância de manter a imunidade em bons níveis. Nossa equipe conversou com a doutora Fernanda Cortez, que explica os benefícios da autoimunidade no combate ao coronavírus. Oi, eu sou a doutora Fernanda Cortez, sou médica, trabalho com a parte de nutrologia e ortomolecular aqui da clínica SEV. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre imunidade. Nunca se falou tanto sobre imunidade igual nessa época de pandemia e coronavírus. Então é super importante a gente saber o que é a imunidade, a importância da imunidade pra gente tratar do nosso organismo da forma correta. Bom, é o sistema imunológico que protege o nosso organismo, que deixa ele apto e forte pra combater os problemas do dia a dia, infecção viral, infecção bacteriana, pra proteger nosso organismo, né? Quando a gente tem falta de atividade física, quando a gente não tem uma alimentação boa, enfim, N motivos, não tem um sono bom, nossa imunidade cai e com isso aumenta muito mais estresse oxidativo, radicais livres, enfim, são moléculas altamente reativas e instáveis. Isso aumenta muito mais a inflamação do corpo. Um corpo inflamado, ele é muito mais suscetível a doenças. É como se a gente fosse pra guerra, né, então, contra o coronavírus, por exemplo, e não tivesse as armas corretas, como se nosso organismo não tivesse preparado. E alguns sintomas disso são o cansaço excessivo, indisposição, sonolência excessiva, recorrentes infecções bacterianas, infecções virais. É como se a gente sentisse que nosso organismo não tá no máximo possível que é pra ele estar. E o que a gente tem que fazer? Bom, a primeira coisa é procurar um médico ideal. Então, fazer todos os exames de sangue, fazer um exame de sangue bem completo, um exame de vitaminas, minerais, exame hormonal, enfim, de inflamação, pra gente ver como que tá nosso organismo. E a partir daí, partir pra uma suplementação individualizada desses compostos, né, de antioxidantes, das vitaminas, dos minerais. Associar isso com um acompanhamento nutricional, então uma alimentação mais anti-inflamatória. Cúrcuma ajuda muito, né, o anti-inflamatório mais potente e natural, ajuda a diminuir a inflamação do organismo, a potencializar a nossa imunidade. Além disso, durme bem, sono é super importante. Então, aí, umas oito horinhas de sono durante a noite. Auxiliar isso com atividade física, pelo menos três, quatro vezes na semana, e beber de dois a dois litros e meio de água por dia. Seguindo essas diquinhas, então, com certeza, a gente já vai ter um organismo mais forte, um sistema imunológico mais forte, mas nunca deixei de procurar um médico e de fazer um acompanhamento de perto, individualizado e bem personalizado. Se cuidem, espero que vocês passem bem por esse período e um beijo.